No vídeo de hoje eu vou falar para você sobre os perigos dos super pais. Isso mesmo, os pais são um grande perigo para os filhos na atualidade. Mas antes disso eu vou falar para você um certo contexto que há entre os pais da atualidade e os pais de antigamente. Fica aqui comigo, fica até o final do vídeo. Se você gostar, deixa teu like, também segue e manda para os outros pais. Meu nome é Rogério Paiva 5 e hoje vamos falar de mudança. Eu quero apenas falar, mas quero ouvir o meu cu. Se nós compararmos a época dos pais de antigamente com os pais de hoje, a gente vai perceber que houve uma grande evolução e uma grande diferença. Talvez muitos digam e falem e critiquem dos pais atualmente, mas o fato é que antigamente os pais davam qualquer coisa para os seus filhos em relação à comida. Hoje os pais são muito cuidadosos com seus filhos. Por exemplo, na minha época dava-se que suco que é vontade para os filhos e muitos sucos artificiais. Atualmente os pais têm maior cuidado de dar suco de frutas. Também lembro que antigamente os pais botavam seus filhos no carro, enchiam o carro de filhos sem cinto de segurança, sem nada, sem nenhuma preocupação. E hoje os pais são todos, todos criteriosos em pegar seus filhos, colocar uma cadeira, ter a cada faixa etária, ter a sua cadeira para as crianças, elas estarem de cinto de segurança. Bem, isso é o geral que acontece com os pais. Em outros momentos, também, antigamente muitos pais não davam a mina para os seus filhos e deixavam os filhos muito à vontade nas escolas. E hoje muitos pais são preocupados com os seus filhos, inclusive tem aqueles grupos de mães e de pais que você sabe que acontece naqueles grupos, se você é pai de crianças. Pois bem, o que percebe-se dessa geração dos pais é uma super proteção dos seus filhos, um super cuidado e são super pais. E aí surge um grande alerta para os pais. Qual é o perigo? É a super proteção dos pais e isso causar dano para os seus filhos. E um outro fator que é preocupante e é um grande perigo dos super pais é que esses pais não falam das suas debilidades, eles se mostram sempre super heróis. Eu lembro que na minha época também, que é uma coisa comum não só dessa época, mas da época também, que os pais evitavam falar de suas problemáticas, não choravam na frente dos seus filhos e tampouco contavam histórias dos seus passados. O que acontece é, seu filho vai crescer e vai perceber que a vida tem seus altos e baixos e tem suas fragilidades. E esconder quem nós somos, isso não ajuda os nossos filhos. Mas se você é um pai que abre o seu coração, você vai começar a ter empatia. Não sei se você lembra de um vídeo que eu deixei aqui no canal, que é o Motivacional Carro de Fricção, que eu falo da minha fragilidade, do meu sonho. E é interessante que esse vídeo repercutiu para muitas pessoas, foi uma palestra que eu dei em São Paulo, e muitas pessoas se sensibilizaram comigo, se aproximaram comigo, à medida que eu abri meu coração e falei das minhas fragilidades. O que isso significa, então, para os super pais? Se você é pai e você mostra a sua fragilidade com seus filhos, eles vão se achegar a você. Em vez de eles fugirem de você, vai se aproximar. Por exemplo, na adolescência, seus filhos estão no período da adolescência e têm as suas dificuldades. Se você apenas quer ser aquele conselheiro, mas não abre seu coração para falar das suas dificuldades, dos seus medos, das suas ansiedades que você teve no período da adolescência. Eu sei que, às vezes, pode ser constrangedor para os pais, mas é necessário você cruzar as suas informações, as suas histórias com o do seu filho. E aí ele vai se encontrar junto com você. Um outro exemplo que eu posso dizer para você, sobre a questão do super-herói, de se construir esse super-herói perfeito e ser um super-herói fragilizado, ou seja, se você quer ser um pai, seja um pai com vulnerabilidade, que mostra que você também é vulnerável, você não é perfeito em todas as coisas. Por exemplo, hoje nos cinemas, muitos filmes sobre super-heróis estão em altas. Quem gosta de cinema tem visto muitos filmes. E o interessante é que, em décadas passadas, os super-heróis eram infalíveis e sempre terminavam o filme sendo os vencedores. Os heróis da atualidade, muitos deles têm morrido. Eu, particularmente, fiquei assustado quando soube que Superman havia morrido. Desculpa eu falar desse spoiler que não assistiu ainda, já faz muito tempo, tá? Mas eu fiquei assustado quando soube disso, que Superman tinha morrido. Como Superman é o super-herói de todos os super-heróis, pois é, morreu. E aí, você vai ver outros filmes também, por exemplo, Guerra Civil, o conflito que há entre o Homem de Ferro e o Capitão América, a guerra que há entre eles e as fragilidades que eles demonstram nesse filme. Teve, atualmente, outro filme, que eu não vou dizer, mas que muitos super-heróis morreram e morreram, isso não é spoiler, tá? E aí, você percebe que esses super-heróis, eles começam a mostrar sua fragilidade. E isso é interessante. Isso, em vez de afastarmos dos super-heróis, pelo contrário, nós nos aproximamos dele. Na Bíblia também, se você olhar os personagens da Bíblia, eles são cheios de fragilidade. Isso é interessante, que Deus não escondeu as fragilidades dos super-heróis. Ou, melhor, os personagens da Bíblia, que são como super-heróis para nós cristãos. Você vai ver as fragilidades de Abraão, as fragilidades de Davi, as fragilidades de Samuel, as fragilidades do rei Salomão. Então, todas essas pessoas tinham fragilidades. E nem por isso, elas perderam o respeito para conosco. Então, você, pai, que vive nessa geração de super-pai, considera abrir teu coração e falar também das tuas fragilidades com teus filhos, com teus adolescentes, e eu acredito que isso vai te aproximar e você vai ganhar ainda mais a respeito deles. Essa é a minha mensagem para você, a minha dica. E espero que você continue sendo um super-pai, mas um super-pai vulnerável, que também tem as suas fragilidades e não esconde os seus filhos, mas, pelo contrário, vocês em casa, como família, crescem juntos no meio das fragilidades de vocês. Um grande abraço, não se esquece de deixar teu like, deixar teu comentário e mandar esse vídeo para outras pessoas que querem ouvir isso aí. Um grande abraço, estou com você.